Música Alguns dos cuidados que a gente deve ter com a saúde mental diz respeito justamente aos momentos que a gente tem de lazer, momentos com a família, momentos em que a gente possa relaxar, descansar, cuidar da saúde mental, através até de uma ajuda profissional, de uma terapia, de um olhar mais especializado, mais profissional. Às vezes há questões até de vida que a gente está enfrentando, como perdas, mudanças, né? De poder perceber que às vezes até sintomas físicos, como um cansaço excessivo, como dores muito frequentes, sem outra causa, assim, aparente, podem também estar representando sintomas de um sofrimento que está mais a nível emocional, mas refletindo no corpo, né? Como dores físicas, enfim, como outras questões corporais. Às vezes a gente percebe, né, que familiares, pessoas próximas, amigos, colegas de trabalho, estão em sofrimento mental, psicológico, e que às vezes a própria pessoa pode não estar percebendo isso. Então a gente também pode ajudar aquelas pessoas que estão à nossa volta, às vezes, né, até servindo como um ombro amigo, né, ouvindo, né, às vezes o que aquela pessoa pode estar querendo falar e ainda não encontrou com quem falar. Isso não significa ser o terapeuta da pessoa, isso significa só estar aberto, né, a ouvir, a até ressaltar para aquela pessoa, né, que percebe que algumas coisas não estão bem, da abertura, ou sinalizar para ela, que às vezes ela mesmo pode não estar percebendo que alguma coisa não está bem, e saber que, bom, a gente tem vários serviços de saúde mental que estão aí à disposição, né, para o atendimento mais profissional.